Na sessão plenária desta quarta-feira, o destaque ficou com temas referentes à educação, cultura e trabalho. O Polo Cultural e Gastronômico, localizado na Freguesia do O, prepara um grande evento para a chegada do Natal. Uma iniciativa com foco no lazer, mas também na geração de trabalho para a cidade. E é lá, o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz. Exemplo do ano passado, esse ano também serão os três finais de semana que antecedem o Natal. Na nossa vila de Natal, nós teremos 16 artesãos do projeto Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Nós teremos o desfile com cinco alegorias, com aproximadamente 120 pessoas destilando em 10 alas. E além de fomentar o desenvolvimento local, desenvolvimento econômico, levar pessoas ao comércio local, a gente continua fomentando também a economia criativa, a cultura, envolvendo quase 500 pessoas nesse projeto. A continuidade e expansão da modalidade de ensino para jovens e adultos, mais conhecida como EJA, foi defendida na tribuna. Eu acredito que na pandemia é normal que diminuíram o número de salas, o número de alunos, mas é fundamental que a Secretaria Municipal de Educação e nós do Parlamento trabalhemos para que haja um aumento disso. O EJA é uma oportunidade fantástica para quem não conseguiu fazer o ciclo escolar normal. Então essas pessoas jovens e adultos usam o EJA fora do seu horário de trabalho para conseguir complementar a sua educação. E a gente precisa apoiar esse tipo de projeto. A ação do Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo, autorizada pela subprefeitura da Sé, com o objetivo de requalificação do bairro do Bom Retiro, foi um dos temas da vereadora Sandra Tadeu durante a fala na tribuna. Aqui se fala tanto em geração de empregos, em economia, aos 20 dias atrás saiu a página do Bom Retiro da questão da Coreia. onde estão fazendo uma infinidade de festividades, shows do Kipop, que onde há uma interação interessantíssima, onde você vê a juventude nossa falando coreano, cantando em coreano e fazendo danças típicas da Coreia. Eu acho isso uma interação na questão da educação, dos costumes de outros povos. E São Paulo é uma cidade que abraça a todos. Desigualdade social e racismo estrutural foram questões abordadas pelo líder do Partido dos Trabalhadores na tribuna durante o pequeno expediente. O quão é a política de exclusão social, o racismo estrutural, que é implantado no Brasil há anos e anos, e isso faz com que cada vez mais o negro seja tratado de uma forma desigual. Nós queremos que todos possam ter direitos iguais. É a luta que nós estamos. Então eu venho falando sobre esse tema já há muito tempo, sobre a questão da fome, porque eu acho tudo isso importante. Isso é uma política pública que, no meu ponto de vista, o Estado teria que tratar de uma forma diferente daqueles que mais necessitam. Então é por isso que eu uso esse espaço para denunciar isso.